Boa noite, flores da noite, aqui estamos nós, no segundo round, distribuir aqui alguns processos do sistema eletrônico de informações. E vamos que vamos. O primeiro caso aqui é uma transferência de propriedade compulsória por ordem judicial, que não foi feita em 2022 por falta de mais detalhes por parte do juízo, como a data da tradição que a gente poderia lançar no sistema e que vai gerar direitos e deveres. Então essa data da tradição é muito importante. Então na época, em 2022, foi informado ao juízo que não poderíamos fazer a transferência da propriedade por falta dessa informação que é preponderante. Hoje chegou a resposta, o juízo mandou um documento para a Siletran de Bolíndio Moura, e agora eu vou reabrir o processo da transferência de propriedade lá na DTV e movimentar para a Cópia, onde um de nossos colegas vai atender essa demanda. E é isso aí. Nossa, está tudo vermelhinho aqui, os processos vermelhinhos são aqueles que a gente ainda não viu. Mas tudo de hoje. Eu tento despachar processos, pelo menos, o mais constantemente possível. Mas é isso aí. Vamos que vamos. É óbvio que é suspeito. E é óbvio que o Daniel pode estar tentando armar alguma coisa contra nós. Nós somos suscitos. É muito mais interessante ter um menino perto de nós, e principalmente longe daquela missa guia dos infernos, para que ela continue sofrendo por ter atravessado o meu caminho. E aí eu falo um pouco para eu falar de idade na cara da preciosa, que se aquela luz pertencesse ao César, também pertencia a Blanc, que é filha dele. E por que você não falou, ou pelo menos porrava a Luna, no mesmo patamar que ela merece, e aí fazia essa uma e engolia essa empada, é muito soberba, viu? Apreciei nisso, mas eu tive medo de falar na outra área. É verdade, mas a Luna tem que saber antes. Tudo o que eu fiz na minha vida, foi para dar uma vida melhor para a minha filha. Sem precisar daquele homem, sem precisar daquela família. Eu sei quanto isso deve ser difícil para você, como isso que ele estava aqui. Mas a pretensão da senhora, filhamente, foi com você e desse senhor. Eu não estou curiosa de você. Eu não estou curiosa de você, porque ninguém muda o cinema de um dia. Hum!